Eu jurei não me apegar e não falar, mas eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei, o beijo foi bom e arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez comigo Agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Aí eu te encontrei, o beijo foi bom e arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez comigo Agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Era pra te evitar, mas também Era pra te evitar, mas também Eu já tive alguns amores, alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa, e até somos amigos ainda Alguns eu pensei que era pra te evitar, outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade, outros era só comodidade Tem mais, tem o fim do eu, eu é igual ao final Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos perder quem eu nem cheguei a ver Quase eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos perder quem eu nem cheguei a ter Mas em um fim do eu, eu é igual ao final Desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos perder quem eu nem cheguei a ter Pra ver se dói um pouco menos perder quem eu nem cheguei a ter Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos perder quem eu nem cheguei a ter Em nome da Bindeminha, sou a carreta Bindeminha, sou a Bindeminha, sou a Baira e Dombra, Relem Alô, Marcelo, Transformers, Grave e Freque, São Donato, Amor, Jouto Anossione, Caredão, 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 Bittbo Egoci, sou a Bindeminha, sou a Bindeminha, sou a Bindeminha Filha, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma paz fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Recide logo porque a tua mão não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que mais tem é malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Recide logo porque a tua mão não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Isso é top 10 Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Você é missão, Doug 10 A máxima dos pontos zero Sucesso Fala Rafa Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo Sinto no preto Tua intenção Tua intenção Tô dependendo dos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos Esses meses Eu comi Eu comi a planta, piru Sabe, é lá no rastro Contra, pago Quantas histórias Você me libertou No carro não sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, liga Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre, você me libertou Você me libertou Eu sei que te enganou com essas fases Eric da Pídia, o baiano estourado Alô, Soneca! Soneca Paredão, é você, Soneca Quem vê copo cheio, não vê coração A gente acabou, mas a saudade não Além de tá só, tô bebendo que só E o peso do fim foi ficando mais leve Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os pés que sofre pior E o tempo não perdoa, quem é igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder de sobremesos Não aprendeu o amor, aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder de sobremesos Seu coração é poder de sobremesos Não aprendeu o amor, aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder de sobremesos Seu coração é poder de sobremesos Eita, tu brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cê implorando minha boca por um beijo Cê implorando minha boca por um beijo Cê implorando minha boca por um beijo E diz como você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, desabafar Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Com que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Bora, show! Bora, RG, paredão, tamo junto, Gabriel Carreta, gêmea, só que aqui no paredão Bora, escume, paredão No pé, paredão, tamo junto, meu irmão Alô, já aqui Aconteceu alguma coisa Me desculpa, vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, desabafar Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desse Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Isso é mais uma fábrica Foi tão depressa que você chegou Já me enganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é mistério Ei amor, tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é mistério É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Corre, vem, me abraça Não solto por nada Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me enraquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tô a voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tô a voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tô a voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tô a voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tô a voz falando Manda tua log que eu tô chegando Eric da Píndia, o baiano estourado Em nome da clínica, meu dia Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro, um barzinho Nascejo, um motel no domingo Mas não aguento um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí Alô, banheiro do hype Alô, gelo, assiste, marca do grau, tamo junto Ano abraçando minhas páginas da rocha Vídeos de meros status Alô, jantos, o Acemo News Ano abraçando o Danilo, ação da rocha Arca com outro, um barzinho Nascejo, um motel no domingo Mas aguento desse amor comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir E desbloqueia aí E desbloqueia aí E desbloqueia aí E seu toque 10 na máxima 2.0 mata lá no seu coração Quando eu te conheci teu mundo mudou Chama-se na fábrica E seu toque 10 O teu abraço quente descongelou O teu abraço quente descongelou O teu abraço quente descongelou Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei Amém E amém E amém E seu toque 10 na máxima 2.0 mata lá no seu No seu coração Escuta pré sonho Quando eu te encontrei Meu mundo mudou O meu coração Estava congelado Estava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém Machucou Teu beijo Curo E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amém E amém E amém E amém E entreguei E amém E amém E amém Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amém E amém E amém Ainda bem que eu te encontrei Isso é toque 10 Vai tocar o coração Sucesso Gaby Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado esse é o lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado esse é o lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Você que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Eric da Mídia, o Baiano Estourado Isso é toque 10 Na máxima A batera dos Paragões Mas o dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou E nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Chava carroça Dava no espinote Se hoje eu tô de motoc Eu tô de carro novo É porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão Veio o deixado Só queimava forte Se os trevos amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto Tamo junto, irmão Sucesso Mas o dia que eu acordei Temer Meu sonho é distante Mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando Que eu venço E ligeiro Esse moleque aí teve Foi muita sorte Nunca trabalhou O pai bancou E nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco Chava carroça Dava no espinote Se hoje eu tô de motoga Tô de carro novo É porque negam pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio o deixado Só queimava forte Se os trevos amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio o deixado Só queimava forte Se os trevos amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão Veio o deixado Só queimava forte Se os trevos amigos Se viram as costas Deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Pra tocar no coração De quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho Espeço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Ei, diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada Nada Quem torceu contra Vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar A pessoa Um corpo compatível Que compara ao seu Ter que me arrumar Entrar no carro E passar pra buscar Alguém que eu conheci Num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo Eric da mídia Maiano estourado E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar Na sua E um corpo compatível Que compara ao seu Ter que me arrumar Entrar no carro E passar pra buscar Alguém que eu conheci Num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Et société E certaine E atualizando a uma cópia de você E atras de uma cópia E assessing Tati 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 Tchau, tchau.